Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino, galera! Eu continuo nessa dimensão, eu falei que é um monte de dimensão, mas porque eu tava rodando aqui, galera, e encontrei esse épico trocador, cara! E ele troca coisas boas. Eu também dei uma explorada pra poder minerar os itens que tem aqui. Vocês que curtem Minecraft Divino e querem ajudar o tio Veno que tá aqui em viagem, ou nós estamos ou no Chile ou na Argentina, deixa aquele like, galera, tome em conta do canal pra mim, é muito importante a ajuda de todos vocês aqui agora. Sério mesmo, se puderem deixar o like, eu agradeço demais. Cara, vou ter que matar esse bichinho, vou ter que matar esse bichinho. Beleza? Cadê ele? Cadê ele? Velho, não sei como que ele nos acerta. Não sei como ele nos acerta. Seguinte, essas gemas aqui, cada uma delas tem uma caixinha da cor dela, e se a gente colocar ela na caixinha dela, ela nos dá esses cristais aqui, esses cristais que estão aqui, galera. Nós pegamos alguns, alguns de cada, bastantes até. E é só ficar assim na caixa, botando, que eles vão nos dando cristal. Parece que aquela caixinha refina os itens, ele faz o item ficar refinado, ou coisa assim do gênero. Beleza? Acertamos duas. Esse bichinho é o bichinho mais chato que tem aqui no jogo, galera. Ele não nos mata, mas fica tentando, mano. Beleza, matamos um. Cadê o outro? Ó, o outro tá aqui pertinho. O outro tá aqui pertinho, mano. Aqui, ó. Sai. Não derruba o cara, não. Não derruba o cara, não, mano. Não derruba o cara, não. Beleza? Beleza. Derrubou. Derrubou. Agora ferrou. Agora ferrou, galera. Agora ferrou porque tem um monte de mob aqui embaixo, mas beleza. A gente desce. A gente desce. Beleza. Vem então. Então vem então. Então vem tu também. Tu que é diferentão? Tu é imortal, imorrível, resistente? Então vem então, resistente. Vem então. Vem com o tio vendo então. Ha, 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 ha. Já tá vindo outro, mano. Já tá vindo outro. Não, não tá vindo nada. Beleza. Vamos fazer aqui as trocas com ele. Porém, ele é um cara muito caro, galera. Se liga. Ele tem armas pra gente trocar. Ó, se liga. Tem essa arminha aqui. Constructor. Tem 17 de dano. Tem essa aqui, que é Crystal Craver. Tem 26 de dano. Essa eu quero. Caraca. Não tem sossego. Nem pra fazer uma negociação, mano. Nem pra negociar. Eu tenho sossego. Vocês me dão sossego. E isso é fácil de conseguir essas runas. Porque os mobs, quando morrem, também dropam ela, galera. Cadê? Eu quero aquela arminha. Essa aqui. O que ele quer? Roxo. Caraca, o cara tá aqui, mano. Deixa eu colocar aqui. Primeiro eu vou pegar essa arminha. Roxo e cristal. Esse aqui. Beleza. Já temos a arma. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá bem. A gente tem arma, mas não tem munição, galera. Nós temos a arma, porém não temos a munição. Olha que é uma maneira. Lá em casa eu tenho munição. Lá em casa eu tenho munição. E a gente pode testar. O que mais tu troca? Opa. Beleza. O que mais tu troca? O que mais tu troca? Duas armas diferentes. Três armas. Meu Deus. Blaster Barrel. Dá 14 de dano. Beleza. Essa espada, galera. Tem 5% de chance de nos matar com um hit. Quando a nossa vida estiver full, galera. 5% de chance. Cara, eu não tenho mais roxo. Tenho roxinho. Tenho roxinho aqui. Amarelo. 21, 64. Eu vou pegar essa espada, galera. Eu vou pegar essa espada só para ver de qual é. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê? Quero testar. Caraca, essa espada aqui é boa. Essa espada aqui... Não sei se é boa, mas é diferente. Cara, ele também tem armadura para a gente trocar, galera. Porém... Caraca, mano. Vamos ficar aqui escondidos, nós dois? Fazer o seguinte, galera. Eu construí aqui uma casa para nós dois ficarem aqui dentro. Eu e você. Não é assim tão complicado. Não é difícil de entender. E... Quem de nós dois? Beleza. Beleza. Pronto. Eu acho que assim, agora ninguém vai aqui... Vai vir... Nossa, mano. Tem que botar um teto mesmo? Vou ter que botar um teto nisso, galera. Que droga. Pronto. Agora ninguém atenta. Agora... Não. Se o nego vim aqui atentar agora... Cara, eu me mato. Eu me mato. Sério. Se alguém vim aqui atrapalhar a nossa negociação... Pronto, cara. Só estamos nós dois aqui dentro. Podemos ver tranquilo o que você troca. Ele troca também a armadura, galera. Que eu não sei se vale a pena pegar. Porque eu não sei se eu vou conseguir... Olha isso. Um cristal gigante. Olha a armadura. Eu não consigo ler. Se a gente precisa de alguma coisa para poder usar ela. Se a gente precisa estar em algum nível. Eu também não vou conseguir pegá-la toda. Porque exige... Peraí. 40. A calça... O peitoral exige quanto? Eu vou pegar o peitoral. O peitoral 40 da verde. 40 da verde. 40 dessa. Beleza. Ele vai dropar o resto, né? Isso. Vamos ver se a gente consegue vestir o peitoral, galera. Vamos ver se a gente consegue vestir o peitoral. Consigo. Consigo vestir o peitoral, mano. Eu vou pegar essa armadura toda. Já temos o peitoral. Beleza. Peitoral, capacete. 40... Não tenho. Não tenho. Tenho 39. Caraca, faltou uma, cara. Se a gente refinasse essas três aqui, daria. Eu não vou conseguir pegar o capacete. Não vou conseguir pegar o capacete. Porém, a botinha... Amarelo tem 25. Não consigo pegar a botinha. Calça. Vermelho. Vermelho eu tenho 40. Branco eu tenho 40? Branco eu tenho... Tem muito branco, mano. Beleza. Peitoral e calça. Cadê meus itens? Devolve. Peitoral e calça, galera. Peitoral e calça. Tem mais alguma coisa? Bota. Bota eu não consigo. Bota eu não consigo. Tem algum que quer verde? Porque eu tenho muito verde aqui, mano. O verde eu não usou pra nada. O verde eu acho que é o mais inválido que tem. É o que menos presta. Eu vou pegar essa arminha aqui. Ah, não tem. Caraca. Ah, cara. Nós pegamos a calça dele, mano. Pegamos a calça e o peitoral. Olha que armadura bonita, cara. Olha. Eu não vou ficar muito tempo nessa dimensão. Por que, tio? Eu não vou ficar muito tempo nessa dimensão. Porque eu quero mostrar uma dimensão por vídeo, galera. Uma dimensão por vídeo. Então, vamos marcar aqui um checkpoint. Ok. New. Comerciante. Comerciante. Exatamente. Vamos colocar azulzinho assim. Salvar. Beleza. Deixa eu destapar. Caso eu morra, eu consiga nascer aqui de boa. E agora eu quero morrer mesmo. Porque eu quero nascer nessa dimensão. Pra gente poder ir pra outra dimensão. E explorar um pouquinho o que tem de lá, galera. Eu nem vou comer mais. Eu vou usar a minha espada, mano. Eu comprei outra arma. Não, só comprei uma arma. Eu não tinha dinheiro pra comprar tanta coisa. Cara, eu acho que eu vou voltar nessa dimensão mais vezes. Pra trocar os itens. Por que? Porque é fácil de pegar os itens. Além de ter os minérios pra gente pegar. Olha aqui, ó. Ó quanto minério. Ó, ó. Além de ter os minérios pra gente pegar. Ainda os bichos, quando morrem, dropam esses minérios pra gente. Isso é muito bom, mano. Então, vem vocês tudo. Vem vocês tudo. Essa espada tem 5% de chance de me matar, galera. Daqui a pouco a gente morre pra espada. Daqui a pouco a gente morre pra espada. Nossa, a gente tá vivendo muito, mano. Tão me aguentando muito a burduada. Olha só, é muito fácil pegar esses itens aqui. Cadê? Beleza. Eu não vou morrer não, mano. Agora que eu quero morrer, vocês não me matam? Deixa eu ver se eu ir pra uma zona onde tem muito bicho. Pra gente poder voltar pra nossa dimensão. E ir numa dimensão nova, galera. Beleza. Tem aqui um, mas esse aqui é muito fraquinho. Ó. Ele tirou um coração. Não vou nem te bater, mano. Não vou nem te bater, mas eu vou continuar procurando teus irmãos. Tá. Tu vai me matar mesmo. Vou te dar a honra de tu me matar. Já é? Fechou, então. Então vai, então. Respaul, galera. Caraca. Temos mais armadura pra colocar na nossa sala. Temos mais armadura. Os ETs ainda estão aqui, mano. Os ETs ainda estão aqui. Meu Deus. Eles não desistem. Eles não desistem. Vai pra ali você. Essas coisinhas, vai tudo pra ali, galera. Os cristais também. O verde eu não gastei nenhum. Vocês viram? O verde ficou tudo aqui, boladão, boladão. Beleza. Esse saquinho de ouro também vai pra ali. Que futuramente nós vamos usar ele, galera. Futuramente nós vamos usá-lo. Vamos usar ele. Meu Deus, velho. Tu é uma besta. Cara, munição. Eu tenho essa espada aqui. Eu vou colocar ela em algum lugar, galera. Eu ainda não fechei. Beleza. Temos... Olha quantas espadas diferentes a gente tem. Esse mod aqui, ele é muito interessante, velho. Ele é muito interessante. Vou botar ela aqui, ó. Isso. Eu tenho uma arma. Tenho. Cara, eu vou ficar com a minha armadura completa. Deixa eu ver. Eu nem me vi assim. Deixa eu me ver assim. Cara, ela tá toda fechadinha. Deve ser muito maneira. Falta o capacete pra gente. E a botinha, galera. Nós vamos ter que depois, em outro episódio, voltar lá. Olha o Creeper aqui, doido pra explodir. Vamos ter que em algum episódio voltar lá. E ver de qual é do Paranauê. Porque a armadura, ela só dá a habilidade pra gente. Gente, se a gente tiver com ela totalmente equipada. Isso é um problema. Não. Você volta. Você aqui. Beleza. Esse aqui. Aqui. Nós estamos ficando completinho. Estamos ficando completinho. Caraca, que medo de passar pra ele pela frente agora. E esse Creeper pegar a gente. Passar até por longe pra não explodir a nossa casa, galera. Vou passar até por longe pra não explodir a nossa casa. Eu vou ali na nossa caverna. Porque a nossa caverna tem três tipos de munição diferentes. E eu vou pegar uma daquelas munições. A necessidade faz o sapo pular, galera. A necessidade faz o sapo pular. Deixa eu ir aqui. Então, ultimamente nós entramos na nossa caverna. Tinha um monte de bicho aqui, mano. Canhão. Eu acho que não é bala de canhão, mas eu vou pegar. Ok, aqui não tem nada. Tem uma botinha. Aqui não. Eu acho que é esse baú aqui mesmo. Esse baú aqui mesmo, galera. Vamos ver se agora atira. Nossa! Nossa! Gastou desse aqui. Então, não é de canhão. Vamos deixar de canhão aqui. Vamos levar 64 balas dessas. Tu pode ir pra ali. Beleza, galera. Vamos fazer o teste dessa arma aqui. Essa arma é uma baioneta. Mentira, não é uma baioneta nada. Mas ela é interessante. Porém, essa aqui é mais bonita. Essa aqui é mais linda. Beleza. Mas eu quero testar essa aqui que eu ainda não testei. Vamos testar nos Creepers, galera. Vamos testar nos Creepers que estão ali em frente à nossa casa. Caraca! Ali quem está ali perto da nossa casa. O dono dos Creepers estão na nossa casa, galera. Caraca, ruim de acertar, hein. Um tiro mata o Creeper. Será que um tiro mata aquela beija que está ali na nossa casa? Não. Beleza. Vamos subir aqui. Vem cá, Azumi. Vem cá. Vem cá, então. Não ataca o Vendedor. Não ataca o Vendedor que ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Cadê? Cadê o bicho que roda? Morre! Morre! É um tiro e uma morte, galera. Nossa, ela dá muito dano. Será que naquele bicho ele mata também com hit? Não. Tira 26 de vida. Só que toda vez que eu atiro, a nossa arminha sobe, galera. Ah, não sei se ela é tão boa. Eu não sei se ela é tão boa assim. A do palhaço mata com tiro? Mata. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. E enxame de Creeper na nossa casa, cara. Um tiro. Tinha outro... Olha quantos aqui! Vocês não vão ficar nascendo aqui mesmo? Vocês vão ficar nascendo aqui mesmo? Pô. Deixa eu pegar aqui nossa Helm, galera. Caraca, eu não consegui ir na outra dimensão ainda. Vamos em alguma dimensão bonita, galera. Vox. Tem alguém aqui. Ah, e o Creeper tá ali. Dustopia. Raven. Raven? Nós já fomos na Raven. Eu acho que não, galera. Vamos nessa Raven? Só pra ver qual é do Paranauê? Só pra ver de qual é, galera. Vamos na Raven pra gente chegar lá e ficar tipo como? Tipo Afeganistão, mano. Deixa eu guardar isso aqui aqui. Porque a gente precisa da pólvora pra fazer munição, galera. A gente precisa de muita munição. Ou não, né? Porque essas arminhas aqui, sei lá, mano. Elas são diferentes, mas não sei se eu gostei delas. Sinceramente, eu não sei se eu gostei dela. Nossa, eu acho que eu gostei dela, galera. Eu acho que eu gostei dela. Aquele ali não morre pro nosso tiro do palhaço. Também não morre pra esse tiro. Se tiver outra árvore, eu vou dar um tiro do palhacinho só pra ver como é que... O que que acontece, galera? Beleza, eu acho que não tem outra árvore. Se tivesse outra árvore, ia ser tipo fundamental pra gente testar a nossa arma. Errei. Um tiro. Esse aqui não morre. Esse aqui não morre. Esse aqui tem que ser na espada. Beleza. Beleza. Algum golemzinho por aí? Golem é fácil de aparecer, mano. Cadê? Cadê os golems? Cadê os golems? Malditos. Eita. Aqui um golem aqui. Beleza. Vamos ver se ele morre com um tiro do palhacinho. Ah, não é golem. Diferente. Ele não morre com um do palhacinho. Então, ou seja, essa arma aqui é muito mais forte do que a arma do palhacinho. Vamos ver como é que estão os portais. Qual que a gente pode colocar. Vamos colocar esse aqui, galera. Vamos colocar esse aqui. Para que eu trouxe as 13? Eu não sei. Porque eu sou um animal. Nossa, diferente. Diferente. Toda vez que eu abro um portal, eu tenho que aparecer assim de costas para ele. Moleque bom. Olha para isso. Nossa arminha ali, tipo... Bin Laden? Mentira. Nós somos Bin Laden em nada. Vamos entrar aqui e vamos ver de qual é, galera. Eu vou com essa arma empunhada já na minha mão. Ah, eu já fui nessa dimensão. Eu já fui nessa dimensão, mano. Que droga. Vamos buscar outro realm. Que essa dimensão aqui nós já fomos. Morre. Morre. Só morre. E aí dá para a gente trocar. Se a gente colocar outro realm ali, ele substitui o portal por outro. Eu nunca trouxe também assim os portais na minha mão. Vai ver? Foi por isso, cara. Eu nunca faço isso. Nunca faço. Sai. Ah, é esse bichinho aqui que dropa, velho. Eu esqueci de passar lá para baixo. Eu sou uma besta, velho. Por isso que nós temos tantas dela. É muito fácil de pegar. Temos 14. Meu Deus, como que eu não vi isso? Que nós já tínhamos isso, meu. Beleza. Essa então nós já temos. Vamos botar aqui. Tá. Vamos... Baratos? Baratos me faz lembrar... Skyrim não. Game of Thrones. Não temos baratos lá no Game of Thrones? Ou eu estou confundindo, mano? Se eu estiver confundindo... Deixa eu levar só uma. Deixar outra aqui. Exatamente. Caso pegue outra, eu sei que eu já fui ali. Beleza. Agora vai, cara. Agora vai. E tu, trocador? O que tu troca? O que tu troca? Tu é diferenciado. Tu é diferenciado. Semente. Naturalista maldito. Mentira, galera. Naturalista maldito não. Nossa, velho. Eu sou muito doente. Meu Deus. Vambora. Vambora. Que agora vai. Esse aqui eu tenho certeza que nós ainda não fomos, galera. Vamos pulando de portal em portal. Beleza. Foi esse aqui que nós fomos. E criamos aquele verdinho que está ali do lado. Ah, vocês gostam de atacar de longe? Vocês gostam de atacar de longe, né? Eu já reparei isso. Vocês adoram atacar de longe. Beleza. Beleza. Esse aqui eu não lembro de ter ido, não, galera. Esse aqui eu acho que não tem nenhum portal igual, não. Ó. Ó. Esse aqui está bonito. Agora nós vamos ver de qual é, mano. Agora nós vamos ver de qual é. Vamos. Vai, Venonim. Vai, Venonim. Beleza. Cara, olha. Caraca, olha ali. É um búfalo aquilo ali? É um bote? Seguinte, galera. Eu vou começar a explorar aqui. E no próximo... Vou explorar não. Vou explorar com vocês. Nós vamos começar a exploração no próximo vídeo. Muito obrigado a vocês assistiram, galera. Deixa aquele like. Um grande abraço. Fiquem bem.